Oi gente, aí tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam todos muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal, bora para mais um vídeo, mas antes já peço para você deixar o seu like e se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Se for sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Sandra, você está no canal Cada Nariz Uma Sentença e eu já deixo o convite para você assistir mais vídeos e se você gostar não deixe de se inscrever. Inscrição, like, comentário, compartilhamento de vídeo ajuda demais e eu agradeço muito a todos vocês. E se você não gostar desse tema, não tem problema. Durante o vídeo eu deixo passando cardzinhos, é só você clicar, você vai ser direcionado para um novo vídeo com um novo tema e aí com certeza você vai gostar, tá bom? Então fique à vontade, seja muito bem-vindo, divirta-se e bora lá para mais um vídeo por aqui. Hoje trago para vocês aí vídeo de chegadinha. Eu sei que vocês gostam, eu também adoro abrir caixinhas, né? E fiz uma comprinha, na verdade eu fiz várias comprinhas chegou a primeira, essa aqui da We Pink. Então gente, ó, foi assim, eu vou abrir, vou mostrar para vocês mas eu queria explicar a situação aí, tá? A última live que nós tivemos da We Pink, que foi em 2023, né? Quer dizer, a penúltima, né? Porque a última foi agora de sábado. Eu não comprei, eu perdi a live, na verdade. Quando eu fui ver a live já tinha ido, já tinha acontecido quando eu lembrei da live e acabei não comprando. E aí eu não compro da We Pink fora de promoção, tá gente? Porque eu acho que não compensa sabendo que vai ter a promoção em algum momento eu não vou lá e vou comprar fora de promoção. Então, eu esperei até a primeira live do ano. Então nós tivemos a primeira live agora nesse sábado. Hoje é quinta-feira. Eu comprei. Não foi uma compra só porque foram aparecendo promoções e eu fui comprando. Comprei a primeira, depois comprei a outra, comprei a outra. Enfim, vão chegar ainda. A primeira já chegou, tá? Mas foi, ó, segunda, terça e quarta, tá? Foram três dias úteis que a We Pink demorou pra entregar a minha primeira compra. E isso me deixou muito feliz e eu acho que a gente tem que falar aqui, tá? Porque toda vez que eu vou falar da We Pink eu comento sobre a demora no prazo de entrega. A We Pink tem ótimos produtos. Perfumes, no meu caso, porque eu não costumo comprar os cosméticos e as maquiagens lá, mas perfume, eu gosto demais. Tem uma qualidade incrível, pelo menos os que eu tive a oportunidade de conhecer até agora. Mas a demora na entrega sempre me incomodou, tá? Então, eu sempre comentei. E dessa vez, gente, foram três dias úteis pra essa primeira. Foi exatamente a primeira compra que eu fiz. E as outras, pelo rastreamento, estão todas aí já em processo de entrega. Todos os pedidos já foram enviados. Então, assim, eu fiquei bem satisfeita. Eu espero que os outros, que as outras compras cheguem aí agora pra esse final de semana. Eu vou deixar chegar aí pra poder abrir num vídeo só pra vocês. Mas eu quis abrir esse primeiro aqui pra falar sobre isso, tá? Eu gosto muito dos produtos da We Pink, como eu disse. Não comprei os lançamentos do ano passado porque eu perdi a live e acabei não comprando. Então, nessa live, eu comprei tanto os lançamentos do ano passado, como o lançamento desse ano também, tá? Então, vão chegar várias comprinhas aí, várias novidades. Comprei porque eu gosto muito da We Pink, tá, gente? Eu gosto dos perfumes. Eu gosto da qualidade. Eu gosto do desempenho. Como eu disse, pra mim, são ótimos perfumes, tá? No entanto, eu só compro nas promoções. Então, no caso aí, eu espero as lives e compro. Acho que não compensa pagar o preço cheio. E a última vez que eu disse isso, teve gente que veio aqui e comentou, né? Teve uma inscrita que comentou, falou Ah, Sandra, eu acho que você não pode falar sim, porque muitas vezes a gente paga caríssimo num perfume importado. E os perfumes da We Pink têm muita qualidade. E eu concordo com tudo isso que ela falou. A gente paga muito num perfume importado. Os perfumes da We Pink, sim, têm muita qualidade. Pelo menos eu acho. E eu sempre falo isso, né? Então, quero deixar claro que eu nunca disse que os perfumes eram ruins. No entanto, quando uma casa faz promoções de perfume por R$90, não é justo cobrar R$300, gente. Eu acho que isso é lógica, sabe? Pra que eu vou pagar R$300 num perfume, se eu sei que vai ter promoção dele por R$80, R$90? Eu não acho lógico. E eu acho que se valesse R$300, a casa não iria botar R$90. Porque ia tomar prejuízo. Então, assim, eu acho que isso é lógico. Eu não estou dizendo que você não deve comprar o perfume pelo preço cheio, porque ele não tem qualidade. E sim, porque ele não vale o preço cheio, que é R$300, que a We Pink costuma cobrar, tá? Nós temos, sim, linhas de nacionais caros. Eu sei disso. Mas a We Pink, por enquanto, gente, é uma casa onde faz muitos perfumes inspirados, tá? E eu acho, assim, que pra você comprar um perfume inspirado, você não tem que ter um perfumista profissional ali, assim, único, né? Tipo, as casas de importados, essas casas de grife, a gente sabe. Contratam perfumistas renomados pra fazer os seus perfumes. Então, isso agrega valor naquele perfume. Fora todos os custos de importação que tem pra chegar até aqui pra você poder comprar. Então, assim, são coisas diferentes. Eu acho que a gente não deve comparar, tá? Assim, de valor. De falar assim, não. Já que você paga R$500 no importado, você pode pagar R$300 no da We Pink. Eu acho que são coisas diferentes e a gente não pode ficar comparando muito, tá? Pra mim, na minha opinião, e eu respeito muito a opinião de todas vocês, se vocês discordarem também não tem problema. Mas pra mim, vale a pena comprar nas promoções, nas lives, tá? Porque é lá que a gente vai pagar o preço justo desses perfumes. Como eu disse, eles não vão ter prejuízo pra vender o perfume pra você, tá? Então, pra mim é isso, tá, gente? Eu sei que eu falei muito, mas assim, eu precisava falar sobre isso. Porque sempre que eu falo de valor, alguém comenta, né? Ah, esse perfume é muito caro. Esse perfume é muito barato. Então, eu acho assim, primeiro que valor depende muito de você. Qual o valor que você dá pra aquele produto que você tá comprando? Às vezes, você dá um valor pra aquele produto que eu não dou. Então, por exemplo, ah, eu quero muito, sei lá, um tênis importado e tal. Você vai e paga R$1.000, R$2.000, R$3.000 naquele tênis. E eu falo, Deus me livre, eu nunca daria isso num tênis. Então, isso é o valor que a coisa vai ter pra você, tá? Outra coisa é o seu poder aquisitivo. Então, você vê um perfume de R$300, você acha caro. Outro vê um perfume de R$300, você acha barato. Então, depende muito. Mas eu queria explicar essa questão da We Pink, que não é falta de qualidade, tá, gente? É só que a casa tem esse modus operandi. Eles colocam valores altos nos seus produtos e aí eles fazem uma mega promoção, onde você leva, tipo, 5, 6, 7 produtos por aquele mesmo valor. Então, assim, eles dão aquela aumentada mesmo, tá? Por isso que eu falo, eu não compro o perfume da We Pink no preço fechado. Então, eu queria deixar claro isso pra vocês. Isso não significa que o perfume não tenha qualidade. Só que eu acho que é assim que eles trabalham e eu vou jogar com as regras que eles mesmos impuseram, tá? Então, está aqui a primeira compra, que chegou rapidamente. Então, assim, olha, gente, já temos fragrâncias aí maravilhosas, tá? Já temos aí um desempenho espetacular e agora estamos com uma entrega muito rápida. Então, a We Pink está realmente tirando 10 de 10. Fora o preço, né, gente? Os preços também, quando você compra em lives ou em promoções, vale muito a pena. Então, ó, está aqui a primeira compra, tá? Eu comprei na primeira promoção que eles soltaram, que era uma promoção lá que você pegava um perfume e levava o outro por mais um real. E aí, na soma, dava lá cada um por 90 reais, tá? Essa foi a primeira promoção. Depois, durante a live, eles decidiram que qualquer perfume ia ser 90 reais. E aí, eu fiz outras compras também. Então, assim, vou mostrar essa primeira compra aqui que chegou, então, tá, gente? Gente, ó, comprei o VF Choices, tá? Que foi lançado no ano passado. E o Obsessed Gold, que também foi lançado no ano passado, tá? Aqui dentro, gente, eles mandaram, ó, cupom fiscal, acho que é. Nem tenho certeza se é cupom fiscal ou é um pedidinho, mas veio aqui. E o saquinho de proteção, tá? Na caixinha não tem mais nada, mais nada aqui. Então, vou deixar a caixinha aqui no chão. E agora nós vamos para o que interessa mesmo, que é o perfume. E vamos sentir. Esse daqui, gente, esse aqui que é o VF Choices. É, VF Choices. Ele, eu ouvi já falar sobre ele, tá? É, sobre a fragrância. Aquele ali, não. Eu não sei o que esperar daquele ali, mas desse aqui, eu já ouvi um pouco. O pessoal dizendo que esse perfume lembra o perfume da Chanel, tá? O Chance de Chanel, tá? Então, vamos ver se é isso mesmo. Eu vou abrir aqui e vou sentir. Eu não tenho o Chance, gente, mas eu conheço a fragrância, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui está, eu acho que ele abre assim de lado. Aí eu tirei, eu tirei o, um pedaço aqui do celofane. Eu acho que eu vou ter que tirar o celofane todo. Mas, de qualquer forma, eu vou cortar esse pedaço aqui, ó. Pronto. Aqui está a embalagem. Aqui escrito Choices. Bem bonito. Eu acho essa embalagem muito legal. É uma embalagem que me lembra aquele perfume inebriante da Rinodê, tá? Que vem, assim, nessa embalagem que você puxa, assim, de lado também, né? E o frasco também é um frasco, assim, redondinho. Gente, lindo, nude, delicado, leve. Se for mesmo a fragrância do Chance de Chanel, é mesmo um perfume, assim, né? Bem transparente. Eu gosto bastante daquele perfume. Eu vou passar um pouquinho aqui desse lado, depois eu passo outro do outro lado. Pra gente sentir junto. Borrifador muito bom, ó. Sai uma bruma de perfume, tá vendo? Ai, gente, é. É. É sim, tá? É bem parecido com o Chance. Ele tem essa saída fresca que o Chance tem. Nossa, que torto. Pronto, coloquei. É... Tem essa saída fresca, esse floral fresco. Eu sinto aqui, nessa saída, algo até meio esverdeadinho, assim. Bem gostoso. Sabe? Algo meio de folha. Bem gostoso mesmo. Vamos ver como é que ele vai fazer aí a sua evolução e tal, né? É... Um toque... Um toque de flor... É... Flor de rio. Eu sempre comento sobre isso com vocês, né? Quando eu sinto aquele cheiro de flor de rio, que me vem já à mente o lírio do vale, essas flores mais frescas, né? É o que eu sinto nele. Bem fresquinho e... Nada de calone, tá? Eu nem sei se ele tem nota aquosa, porque eu não olhei as notas dele. Aqui, com certeza, veio as notas, mas eu tô sem óculos, eu não enxergo. Mas... Nem vi se ele tem notas aquosas, mas não senti nada de calone. Graças a Deus. Acho que não tem, não. Tá? Delícia. E lembra, sim, o Choices. É, o Choices. O Chance de Chanel. Um perfume super elegante. Olha que lindo, gente. A apresentação achei linda. Bem elegante mesmo. E fresco, tá? Ótimo pra usar agora nos dias quentes, né? No calor que a gente tá passando. Não é cítrico. Tem uma saída bem fresca. Um floral fresco, verde, meio esverdeado. Bem gostoso, tá? Então tá aqui, VF Choices. Já gostei. Só acho que essa linha VF, eles deviam manter no mesmo frasco, né? Vocês não acham? Esse frasco é lindo. Mas assim, como ele é VF também, né? Podiam manter naquele frasquinho do VF, VF Aqua, VF Honey. Saiu um agora, né? Eu já adquiri, ainda não chegou. Mas assim, podia ter o mesmo frasco, já que ele também é da linha VF. Mas esse aqui é maravilhoso. E o frasco super chique, tá? Gosto mais desse do que daquele. Mas é pra manter a linha. Enfim, aí nós temos o outro, gente, que é o Obsessed. Esse daqui, sinceramente, não ouvi nada sobre ele, tá? Porque assim, gente, tem umas meninas que fazem vídeo. Quando eu vejo aparecer a foto do perfume, eu nem vou, nem olho. Porque eu quero ter a surpresa. Esse daqui, eu ouvi, se eu não me engano, foi a Bruna falando sobre ele. Eu ouvi ela falando, falei, ah, então agora eu já ouvi, já foi, né? Não teve jeito. Mas assim, esse daqui também, acho que ela fez vídeo, mas esse eu não vi. Eu não fui ver, eu não sei se lembra. Porque assim, o Obsessed, ele lembra o Scandal. A gente sabe disso. Eu tenho o meu, ele lembra o Scandal. Agora esse aqui, que é o Obsessed Gold, eu não sei se lembra, de repente, algum flunker, né? Do Scandal, ou se lembra algum outro perfume. Então, nós vamos tentar sentir aqui e ver se a gente consegue identificar alguma coisa nele, tá? Está aqui, então, ó, gente. Ele vem em caixa normal, tá? Com cartucho, ó. Super cuidadosa aí, é o e-pink, tá? Tô gostando de ver, ó. Tá aqui a caixinha, Obsessed Gold. E o frasco, gente, o mesmo do Obsessed, que é vermelho. E esse aqui vem aí, nesse degradê com dourado e preto. Bem bonito, tá? Vamos sentir, então, e vamos ver... Ai, meu Deus, duro, hein? Pronto. Abre. Vamos ver, então, se lembra algum outro, tá? Está aqui, vamos borrifar. Vou borrifar desse lado, não tem perfume nenhum aqui. Ó, borrifador também muito bom, gente, ó. Belezinha de borrifador. Ai, gente. Ele é doce, tá? Você sente uma pegada ainda do mel, mas assim, o Obsessed... O Obsessed, o tradicional, ele tem uma pegada de mel que você sente até aquele ardido do mel, sabe? Como se fosse um favo na saída e depois ele vai ficando bem levinho. Esse aqui, eu sinto mel nele, só que ele é mais leve, um pouco mais leve. Ele me lembrou, gente, um pouco... Ele me lembrou um pouco o Juliana Paz Glam, que é um inspirado no Lady Millian, tá? E ele tem, ele é um pouco mais potente, comparando ele com o Juliana Paz, tá? Que ele me lembrou. Eu não tenho Lady Millian, o da Griffe. Eu conheço, mas não tenho. E o Juliana Paz, ele lembra bastante, só que ele é um pouco mais leve do que esse. Esse aqui tá me parecendo mais potente. Tá? Assim, logo na saída, você tá sentindo mais potência nele do que o da Juliana Paz. Lá no da Juliana Paz também, eu sinto bastante flor de laranjeira. Aqui, tá mais leve essa pegada floral, sabe? Você não sente tanto uma flor se sobrepor à outra, como eu sinto lá. Bem gostoso. Eu vou testar. Eu vou testar esse perfume direitinho e vou contar tudo pra vocês. Vou testar, inclusive, os dois, um lado a lado ao outro, pra ver se realmente essa primeira impressão procede. Porque, às vezes, você sente e na hora que você passa um do lado ao outro do outro, você fala, ah, tem bastante diferença. Mas, assim, num primeiro momento, tá, tá bem, assim, me lembrando aquela pegada, tá? Então, esse aqui, Obsessed Gold. Também não vi as notas. Também deve ter aqui na caixinha, gente. Mas, como eu disse, tô sem óculos e aí a pessoa não enxerga nada, assim, nada, nada, nada mesmo, tá? Só tô vendo aqui que é uma delcolônia de 100ml. Esse aqui também tem 100ml, gente. 100ml também, tá? Os dois com 100ml. Enfim, eu vou testar tanto um quanto o outro. São lançamentos de 2023. 2023, eu vou testar e depois eu vou contar pra vocês como é que foi na minha pele, como eles... Gente, agora eu tô sentindo uma pegadinha de flor de laranjeira. Nem sei se ele tem, mas ela começou a aparecer, tá? Aquela saída mais adocicada dele começou a ficar um pouco mais leve. E eu comecei a sentir essa pegada mais floral. Mas eu vou ver como vai ser a evolução. Aqui tá bem fresquinho ainda. Uma delícia, gente. Lembra muito o Chance mesmo, tá? Eu vou ver como vai ser a evolução deles e depois eu volto pra contar pra vocês, tá bom? Mas, assim, gente, fiquei muito feliz com a minha compra porque chegou rapidinho. Então, eu queria fazer esse vídeo porque muita gente deixou nos comentários que tava com o pé atrás com a We Pink por causa da demora e tal. Pra mim, nunca foi um problema a demora. Eu entendi essa questão da live. Havia muita gente, muita venda, o volume é muito alto de venda, então demorava mais mesmo. Mas, assim, gente, chegou mega rápido. Três dias úteis e eles já estavam aqui. Então, realmente, eu fiquei bem feliz. E eu acho que quando acontece isso, a gente tem que vir e falar também. Tem que elogiar quando tem que elogiar. Fazer as críticas construtivas quando tem que ser criticado assim. Mas, eu gostei bastante, chegou super rápido e eu vou testar e conto tudo pra vocês, tá bom? Então, esse vídeo terminou aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e ficou até aqui, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo e deixa aí nos comentários se você aproveitou algum perfume lá dessa última live do sábado. Deixa aí que eu quero saber. Do mais, eu agradeço a companhia até aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo no coração de cada um e até lá. Tchau, tchau!